Oi, sejam bem-vindos ao vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar um pouco como tá a minha conta no Genshin depois de seis meses de jogo. E sendo free to play também, eu não gastei nenhum centavo no jogo ainda. E pretendo não gastar, né? Até o final mesmo. Uma coisa que eu queria falar antes é que as luzes aqui de trás, e tem uma aqui, as luzes roxinhas que a galera viu na live, né? Por algum motivo elas estavam me deixando verde e eu vejo que algumas pessoas ficaram incomodadas, né? Então ainda não sei o que fazer em relação às luzes. É legal, eu acho, deixar elas atrás de fundo e etc. Só que por mais que seja legal, ficar verde também não é muito legal, né? Então vamos ver, né? O que eu decido aí, o que eu descubro. Mas enfim, vamos pro vídeo. Bom, a ideia do vídeo eu adaptei de um canal gringo. O nome é Enviocity. Inclusive recomendo, é bem grande mesmo. Pra quem manja do inglês, é um canal grande, você deve conhecer, né? E ele fez um vídeo similar. Eu vou adicionar algumas coisas, né? Que ele fez já faz um tempo. Adicionaram algumas coisas novas no Genshin. Como, por exemplo, o sistema de casa, etc. Eu vou falar disso. E eu vou adaptar um pouco a ideia dele. Vou deixar o link do canal daí na descrição. Mas vocês devem conhecer, né? Vamos começar então. A primeira coisa que eu quero falar é do passe de batalha. Até anotei os pontos aqui pra não perder, porque é muita coisa, né? Então atualmente, hoje é dia 13 de maio. Então o passe de batalha tá rolando já tem um tempinho. Mas ainda falta muito pra acabar, né? A gente tá aqui no nível 25, né? Inclusive, ó. Vou pegar aqui. 26 agora. 26 no passe de batalha, faltando 24 dias, né? Eu não assino aqui o passe, né? Como vocês podem ver. Então, eu sou totalmente free to play, tá, gente? Não gastei nenhum centavo no jogo. Falando agora também sobre os cartões. Então, pra quem não sabe, o jogo tem esses cartõezinhos aqui. São cartões que você ganha fazendo algumas coisas no jogo. Tem evento, dá também. Quando você atinge nível de amizade 10 com os personagens, eles dão esses cartões também. E é isso, né? Ó, esses aqui são os que eu tenho. Então tem esse aqui que você ganha no começo do jogo, né? Fazendo conquista. Eu tenho o cartão de amizade do Razor, da Jean, da Fischel. Tem esse daqui de conquista. Esse também de conquista. Tem o da Diona. Bem bonitinho esse, inclusive. Do Zhongli, que é um dos meus favoritos. Esse daqui também de fama, quando você alcança nível 4 de reputação em Mondstadt. Tem esse daqui, que é o nível 7 de reputação em Mondstadt. Nível 4 em Liyue. E nível 7 em Liyue. Esse aqui de conquista. Esse aqui foi do evento, dos hypostesses, né? Foi um evento bem difícil. Tem o do Shao, que é a minha favorita. Inclusive eu tô usando agora, né? Junto com o avatarzinho dele aqui. Aí tem esse daqui, do evento do Ano Novo Chinês. Bem legal essa, bem bonita. Esse daqui também foi do evento, dos teatros mecânicos lá. Foi bem legal esse evento. Esse aqui é do evento que tá rolando agora, né? Atualmente. Talvez você veja esse vídeo no futuro, então não vai tá rolando mais, né? Mas ele tá rolando agora, que é o evento do disco, da adivinhação. Esse daqui, recompensa, né? E a partir daqui eu não tenho nada, ó. Então aqui tem vários, né? De personagens que eu nem mesmo tenho no jogo. Então esses aqui, que é o do Bully, de chá, de relaxar. Que eu ainda não peguei também. Então, agora sobre amizade, né? Eu vou mostrar pra vocês os que eu acho que tem mais amizade. Que eu tô com isso há mais tempo, né? Claro, quando chega no nível 10, já não dá pra saber muito mais quais você tem mais amizade, né? Mas... O primeiro que eu acredito que eu cheguei no nível 10 foi o Zhongli. Depois foi a Jin. E aí, em seguida, veio Razor, Jiona e Xiao, né? Então esses aqui são todos que eu tenho nível 10. Então o Xiao, a Jin, a Fischl, o Zhongli, a Jiona e o Razor, né? Aqui o Xinshu, eu tô no nível 7. O Traveller não tem, né? A Ninguan, tô no nível 3. A Rosária no nível 3. A Xinya no nível 6. A Noelle no nível 5. A Sucrose no nível 2. Chongyun, 2. Kaia, 1. É... Beidou, 1. E aqui, a partir daqui, né? Tudo 1, 1, 1, 1, 1, né? Todos com 1 aqui. Agora a minha bag, né? Que eu acho que é o que vocês talvez mais queiram ver, né? Tenho uma arma 5 estrelas. Ganhei ela no banner permanente, né? Felizmente, é uma arma muito top. Todas as 5 estrelas são tops, né? Mas essa aqui é uma das mais. É a Túmulo do Lobo. Já botei ela no nível 90. Então aqui tenho várias 4 estrelas. A maioria, claro, 3 estrelas, né? E aqui no nível 90 eu tenho a Túmulo. Tenho essa aqui que foi do evento. E uma lança que eu uso no Xiao. Que é a lança da loja, né? Que fica rotacionando. E aí no nível 80 eu tenho aqui o Protótipo Arcaico. A Rancor. No nível 60 eu tenho a Espada Púrida. Que inclusive, era pra estar no 90, né? Mas durante o evento eu infelizmente não tinha o material pra acender a arma. Então eu não conseguia acender ela a tempo. Não tinha resina também. Então eu acabei colocando ela só no 60, infelizmente. Porque eu não tinha como acender ela. Então eu perdi uma oportunidade muito boa de acender ela pro 90. Igual essa daqui, né? Inclusive essa arma aqui é muito melhor do que essa. Então sempre que vier essas armas de evento, gente. Upen mesmo. Geralmente vale a pena. Inclusive essa daqui que não é tão boa quanto essa. Eu ainda acho que eu vou pra essa aqui até o 90, sim. Só me falta ânimo e tirar um pouco dessa preguiça que eu tenho de ir atrás do material pra acender ela. Então aqui eu tenho também o Último Acorde. Também é uma arma que eu quero upar. A Lança de Favonius. Pique Crescente. Essa daqui finge que não existe. Arco do Sacrifício. Arco de Guerra de Favonius. Que tá no Refinamento 5, né? Essa daqui, essa daqui e essa daqui estão no nível 5. E essa daqui também que eu upei na última live pro Xiongli. Ainda não tá no 90. Porque eu tenho que sintetizar umas coisas e eu fiquei com preguiça na hora. Mas a gente vai sintetizar e botar no 90, beleza? Então essa aqui também é a única arma 3 estrelas que eu upei. Então essas são todas as armas que eu tenho. De material de refinamento a gente tem 900 desse. Que é o orbzinho mais fraquinho. 1.900 desse orbe de refinamento mítico. E 1.037 desse mais forte, né? Refinamento místico. E um monte de arma de uma estrela só. Tá ocupando 421 de 2000 aqui. Artefatos. Tem vários bons. Esse aqui a gente pegou recentemente. Pretendo usar na Eula se eu conseguir pegar ela, né? Estou no 50-50. É uma pena muito top. Vocês estão vendo aqui, ó. Ataque 5.8. Dano crítico 19.4. Proficiência a gente vai pra debaixo do tapete. E taxa crítica 13.2. É uma pena muito top. Não são muitos que eu botei no nível 20, ó. Então vai até aqui, né? Os de nível 20. Então eu tenho esse copo aqui que eu uso na Fischl. De dano eléctro. Muito bom também. Veio com dano crítico. Taxa crítica alto. Eu tenho essa flor que eu uso na DIN. Que veio dano crítico. Ataque, porcentagem e taxa crítica. Tenho essa coroa de dano crítico. Com taxa crítica o resto a gente ignora. Tenho essa ampulheta, né? Da Diona. Dano crítico super alto. Ataque, vida, taxa crítica. Com recarga de energia, né? Veio perfeito isso, basicamente. Tipo, beleza. Que dano crítico é meio inutilizado na Diona, né? Mas é um ótimo artefato. E tem essa máscara aqui. Veio muito top também. Taxa crítica 31%. Com dano crítico 20%. O resto a gente ignora. Pretendo usar na Eula também. Se eu não conseguir a Eula, eu vou colocar tudo isso. Essa pena e essa máscara no Razer, né? Vou fazer uma build mais focada em dano físico. Porque agora eu uso gladiador nele. Inclusive vou fazer teste, né? De gladiador versus chama pálida. Pra ver qual vai ser a diferença. E aqui eu tenho também essa coroa aqui. Taxa crítica com dano crítico. Eu tô usando o Xiong Li. Tenho esse copo de vida muito top no Xiong Li também. Taxa crítica e dano crítico muito alto. Só faltou, sei lá, vida flat aqui, talvez. No lugar de ataque. Acho que seria melhor, né? Aqui um copo de dano gel também. Que eu fico alternando entre esses dois copos aqui no Xiong Li. Veio com taxa crítica e dano crítico. Mais vida. Então é isso. A partir daqui. Não tem muita coisa boa. Esse copo aqui que eu uso no Xiong. De dano anemo com taxa crítica. E ataque bem alto de porcentagem aqui. Tem essa pena muito top também. Na Fischl. E aqui uma coroa pro Xiong. Com 13% de dano crítico e 31% de taxa crítica. Daí eu tenho mais essa flor. E aqui por último. Dano crítico e taxa crítica. Essa coroa aqui que não é das melhores. Poderia ser muito melhor, né? E 999 de mil artefatos. Então aqui eu tenho vários que eu upei pro nível 4. Pra ver se vinha coisa boa. Acabou não vindo, né? Aqui nos materiais. Vamos lá. A lista é grande, hein? Tem aqui 1059 Lições do Herói. 1383 Experiências do Aventureiro. 1054 Conselhos do Andarelo. Ademais disso... Ademais disso, mano. Além disso... Não tem muita coisa aqui. Tem 200 desses condensados. 400 dessas máscaras. 400 dessas flechinhas. 600 pergaminhos. 700 chifres. Eu não vou farmar essas coisas. Eu não farmo essas coisas, aliás. Eu só... Quando tá na minha frente e vai lá, eu mato o bicho e pego. Mas eu não saio farmando. Com exceção desses itens aqui. De guardiões, né? Das ruínas. Guardas das ruínas. Que eu tive que farmar um pouquinho. Pra upar, eu nem lembro o que. Acho que foi o espadão do Razor. Não lembro o que que foi. Eu tive que sair farmando isso aqui. Então por isso que eu também nem tenho muito, né? Vocês tão vendo aqui. Tem isso daqui também. Isso aqui, nada demais, né? 300 dessas insígnias. Itens de boss. Tenho aqui esses do novo boss, né? Tem esse daqui que eu tenho bastante. Então, não são tantos, né? Isso aqui acaba rapidinho quando você usa, né? Quando você tem um personagem pra usar. Não tenho tantos. O que eu tenho mais é esse daqui, né? Que é o suspiro do vento. Esse aqui é o do Storm Terror, né? Itens de boss. Tenho 50, 47, 34 torres de terra, 47 núcleos de geada, 47 elementos de fogo eterno, 48 corações purificadores, 29 jades juvenil e 26 florescimentos cristalinos, né? Eu tenho 26 só florescimentos cristalinos, que é o item que vai ser usado na ilha, né? Porque eu tô no 50, 50. Então pelo menos eu garanti 26 pra upar ela pro 70. E aí se eu conseguir pegar ela, claro, eu vou farmar mais pra colocar ela no 80, né? E aí continuando aqui, tem 200 desses. Tem aqui várias pratas, vários fragmentoszinhos, né? Nada demais. E os livros aqui, tenho bastante de alguns, né? Tenho que farmar de resistência, inclusive. Tenho que farmar um pouquinho. Tenho 5 coroas. Até hoje nos anima coroa, a não ser que você goste muito, muito, muito de um personagem. Aí tudo bem, né? Você quer coroar ele, quer dar o maior status pra ele, beleza? Tudo bem. Eu amo o Xiong Li, amo o Shao, amo o Razor, mas eu não vejo o motivo de coroar eles mesmo assim. Então aqui eu tenho alguns itens de ascensão e de arma, né? Então bem. Culinário, eu não cozinho muito. Na real, praticamente nada. Então eu não tenho muita coisa. Tenho esses pratinhos aqui, nada demais. 200 maçãzinhas, né? Nada demais. Minérios aqui. Tem as madeiras também, né? Protótipos. Tenho 2 do arco, 1 de espadão, 3 catalisadores e 5 de lança. Vários recursos aqui e tal. 200 sementes de dandelion, 140 conchas. É isso. Nada demais aqui também. Aqui a gente tem vários gadgets, né? Vários aparelhozinhos. Inclusive tem que usar o transformador paramétrico. E tem aqui o pulo de relaxar. Tem aqui os itens do evento, né? De Mondstadt que teve. Tem os pets aqui. Esse e esse. Itens de missão. Tenho vários aqui também. Nada demais. Aqui. Que é interessante falar, né? Eu tenho o bolo aqui. Que eu fiz aniversário. O jogo me deu. Ainda não abri. Acho que é bem especial, né? Vou deixar ele aí por um tempinho. Lanterna Celeste, né? Que foi do evento. Eu não usei ainda. Posso usar, né? Só pra elas voar por aí. Fizina Condensada tem uma. Tenho aqui o Dioclas. Tenho Calcedona. Inclusive Dioclas eu não achei todos ainda. Nem a Nemoculus. Ainda não fui atrás. Eu tenho medo de explorar tudo. E, sei lá, perder a graça do jogo, tá ligado? Então tenho aqui, inclusive Calcedonias. Não fui atrás ainda. Pretendo ir atrás de tudo isso em live. Tenho 5 solventes. 266 Pod e Azov, né? Que é pra converter os itens. Brilho Estelar, 50. Poeira Estelar, 30. Um Destino Interlaçado. 300 selos. 140 selos. Shell. Uma chavezinha. E uma chavezinha. 92 resinas frágeis. Eu sei. É muito. Eu não gastei nenhuma até hoje. Eu vou gastar. Calma. Fiquem calmos, tranquilos. Eu irei gastar, sim, um dia. Não hoje. Mas irei gastar, tá? Calma, galera. Calma. Aqui a gente tem também 35 frascos que ainda não gastei também. Eu confesso que eu não tenho mexido muito no pote. No bule, né? Lá na nossa propriedade. Eu tô esperando juntar mais móveis pra mexer lá de fato, né? Então 35 frascos. Eu confesso que eu não usei nenhum ainda. Aqui na propriedade, né? A gente tem esses itens. Então tem o gatinho, tem o cachorrinho também. As predas aqui. Um sofazinho que eu comprei. Tem esses biombos. Panificadora. Né? Nada demais. Agora vamos lá no meu bule. Então chegando aqui no meu bule, vocês podem ver que eu não mexi muita coisa ainda, né? Tô esperando juntar mais coisas. A gente tem aqui essa decoraçãozinha. Essa outra aqui também. Aí tem umas árvores aqui. Tem aquela construção ali top. Aí aqui tem um gatinho. Aqui ele. Resolvi deixar ele aqui pertinho. Tem um cachorrinho aqui também. Aí aqui a gente vai ter uma pedra ali. A arvorezinha aqui. Tem uma pedra grandona ali atrás também. Aqui a forja, né? Aí tem esse negócio de frutas aqui. Tem uns abóboras, batatas, melancias. E além disso, nada demais. Tem as árvores lá atrás também. Aqui dentro que eu não mexi quase nada. Igual eu falei pra vocês, tô esperando juntar mais móveis pra eu fazer uma decoração top, né? De uma vez só. Então tem essa mesinha aqui, nada a ver. Aqui dentro. Coloquei essa cama. Esse aqui foi no primeiro dia, né? Ainda não mexi muita coisa aqui, como vocês podem ver, ó. Não tem nada nesse quarto. Inclusive faz tempo que eu não entro aqui, viu? Aí nesse daqui a gente tem um biombozinho. Tomar um banho, né, mano? Pra ninguém ver, né? E aqui em cima a gente não tem nada, acredito eu. Não botei nada aqui. É, mora, né? Vocês devem ter visto. Eu tenho 13 milhões de mora. Eu sei, é bastante coisa, né? Pra um free to play. E 18 mil primogems, 18.800. Agora, personagens, né? Que eu sei que muita gente quer ver. Então eu posso mostrar aqui meus personagens. Vou mostrar aqui por estrelas. Então eu tenho quase todos os quatro estrelas. Eu só não tenho a Ian Faye. Então pra mostrar aqui também o dia que eu comecei a jogar, né? Eu comecei a jogar dia 29 do 10. Então 29 de outubro. Só que quando eu comecei a jogar o jogo, eu não jogava todo dia. Eu não viciei de primeira. Eu comecei a jogar mesmo nesse dia aqui que eu peguei o Razer. Inclusive foi o dia que eu peguei vários personagens, né? Eu peguei o Razer. Peguei, sei lá, a Chongyun no mesmo dia também. Peguei a Sucrose no mesmo dia. A Noelle. Peguei vários. No dia seguinte eu peguei a Diona. Então eu peguei vários. Ó, o Bennett também, dia 22 de novembro. Então foi nesse dia aqui que eu considero que eu comecei a jogar mesmo. Dia 22 do 11, né? Do ano passado. 2020. Então eu tenho quase todas as quatro estrelas. Menos a Ian Faye. Que ainda não peguei ela. Inclusive eu não pretendo pegar ela nesse banner. E de cinco estrelas eu tenho a Jin, o Xiong Li e o Xiao. O primeiro que eu peguei foi o Xiong Li. No primeiro banner dele, né? Dia 5 do 12. Peguei o Xiong Li. A Jin veio no banner permanente. Ela veio bem antes da peninha, né? Do Soft Pity. E o último que eu peguei foi o Xiao. E depois dele foi o espadão, né? Que eu uso no Razer. Então esses são todos os personagens que eu tenho. Inclusive as datas aqui, né? Caso vocês queiram ver. Dia 29 foi o dia que eu peguei a Amber. O Kaia também. E a Lisa, dia 3 do 11, né? E claro, no dia que eu considero que eu comecei a jogar foi dia 22 do 11. A Jin aqui, dia 23 de dezembro. Xiong Li, né? Dia 5 do 12. E Xiao, dia 2 do 2, né? Praticamente no meu aniversário. Agora os talentos. Vamos lá. Então vim aqui nos talentos. O Xiao tá tudo no 888. Claro, todas as passivas desbloqueadas. A Jin tá 6, 7, 8. Quero colocar isso aqui no 8 também. A Fischl, 6, 6, né? 1, 6, 6. Eu uso ela só de suporte. Xiong Li, 6, 8, 8. Diona, 1, 6, 6. Razer, 7, 7, 7. Xinxiu, 1, 6, 6. Traveler, 1, 4, 4. E a passiva dele aqui ainda tá bloqueada. A partir daqui, muitos estão sem, né? O talento upado. Então a Ninguan não tem nada upado. A Rosary não tem nada upado. A Xinian, né? Tem 1, 5, 2. Noelle nada. Sucrose nada. Xiong Li nada. Kaia nada. A Beidu tem nível 4, né? Por causa da constelação. Liza nada. Bárbara nada. Bennett 4. Eu não uso o Bennett, viu, gente? Como vocês poderão perceber, né? Ele tá no nível 20. Enfim, né? Agora sobre constelações. Constelações, vamos lá. Primeiramente, Amber. Tem o C1 dela. Xiong Li, C1. Bennett, C3. Bárbara, C0. Lisa, C0. Beidu, C3. Kaia, C0. Xiong Yun, C2. Sucrose, C0. Noelle, C1. Xinian, C3. Rosary, C1. Ninguan, C1. Traveler, claro, C6, né? Xinxiu, C0. Razer, C2. Diona, C2. E aqui, né? Xiong Li, C0. Fischl, C1. Jin, C0. E Shao, C0 também, né? Primogems, 18.000. Igual eu mostrei pra vocês, né? 18.800. Meu progresso no banner aqui. Aqui, ó. Vocês podem ver no banner de personagem, né? Que é o primeiro aqui. A gente tá no 49, no Piri. Então vocês podem fazer as contas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove, né? Seis vezes oito vai dar 48. Mais um aqui, né? Que é o stealingzinho. 49. E aí aqui foi quando a gente pegou o shell, né? Muito tempo atrás. Dia 2 do 2. Aqui o banner de armas eu posso mostrar pra vocês. Que eu nunca tentei nada. Nunca dei nenhum cheetos no banner de armas. Então tá vendo aqui? Não há dados. O banner permanente. Vocês podem ver aqui o progresso não tá muito. Temos aqui seis. E é só isso. Seis, né? O último que eu peguei foi o Turma do Lobo. Faz pouco tempo, né? Foi dia seis. Então esse é o meu progresso nos banners. A loja aqui. Vou ser pra vocês, né? Que eu tenho 30 poeiras e 50 brilhos. Ainda não comprei os destinos da loja aqui, né? Tô esperando o banner da Eula. Pra eu gastar meus primogems e comprar esses dez destinos aqui. Posso mostrar pra vocês também que eu não tenho o Abenson daqui, né? Podem ver o que tá falando pra comprar. 28 conto. Nunca comprei aqui, ó. Tenho zero, Gênesis. Nunca comprei. Sou free to play. Agora sobre estrelas no abismo. A gente tá atualmente com 25, né? A gente tá fazendo em live. Faltam dois dias pra redefinição da lua. O progresso de exploração. A gente tá 100% na colina. 77% no vale. 81% aqui nas montanhas. 98% nas terras. O que mais? Na Espeza Dragon, 88%. Aqui a gente tá 80% no vestuário de Kyun-shi. 87% nas planícies Bishui. 80% em In-li. Eu não vou atrás, né? Desses progressos. E quando eu for vai ser em live, né? Claro. Aqui em lixa é 67%. Aqui no mar, 79%. Então só aqui mesmo que eu completei 100%. Nem sei como. E 127 resinhinhas, né? As conquistas, pra quem quer ver quais que eu fiz. Acho que tem 67% aqui no andarilho. 57% na arte da aventura. 69%, 77%, 69%, 24%, 67%. 100% no desafio de série 1. 38%, 100%, 0%, 33%, 54%, 70%, 100%, 77% e 12%. Então eu nunca fui atrás de conquistas nesse jogo, né? Pelo menos ainda. Tem vários aqui que eu poderia fazer, tenho certeza. Licença de aventura. A gente tá aqui no capítulo 9, né? A gente fez aqui quase tudo. É isso aqui eu posso fazer. E isso aqui também. Não fiz, não sei nem porquê. No arquivo aqui a gente tem 794 registros. Então aqui tem várias armas, ó. Então aqui as 4 estrelas, né? Obviamente eu não tenho. As de passe também, claro. 5 estrelas. Só tenho a túmulo do lobo, né? Aí aqui artefatos. A maioria a gente já achou, né? Esse daqui não. Tá quase completinho os artefatos aqui. Ó, conjunto aqui de eletro, né? Não achei também. Nunca fui atrás. Só tem vários. Seres vivos. Acredito eu que tenhamos visto todos. Falta esse daqui. Não consigo nem imaginar o que é isso. E aqui é animais, né? Tem vários que a gente não viu. Gatinho. Aí que tem a geografia. No total, né? São 794. Essa parte aqui eu acho que não é tão interessante ficar mostrando, né? Não tem nada demais aqui e tal. Várias receitas aqui que eu não fiz. E aqui tem os gadgets, né? Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês, então. Demorou um pouquinho. Deve ter ficado longo o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí se você curtiu. Comenta alguma coisa. O que você achou. Eu vejo vocês no próximo ou nas minhas lives. Inclusive, eu faço lives na Twitch. Me sigam lá. A gente tá chegando em 100 seguidores lá também. Então, bem legal mesmo. Obrigado a todo mundo que tá seguindo e apoiando o canal. Obrigado. Fiquem bem. Tamo junto e falhou.